Segunda parte do Projeto Rapunzel. E aí, será que meu cabelo cresceu já em apenas um mês? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de volta. Então, hoje eu vim aqui e vesti a mesma roupa que eu tava da outra gravação pra poder vocês verem se meu cabelo cresceu ou não em apenas um mês, gente. Eu vou deixar o link do vídeo pra vocês aqui em cima, tá? Onde eu falo sobre esses produtinhos aqui que eu recebi pra testar da empresa MD7 Cosméticos, que é um óleo capilar e o outro é o tônico capilar e eu estava usando durante 40 dias, mais ou menos. E olha só o resultado, gente! Será que cresceu? Olha só o resultado, gente! É claro que cresceu e cresceu, assim, absurdamente. Em apenas um mês, meu cabelo cresceu. Era pra eu ter medido, gente. Eu não medi, era pra eu ter medido, mas eu vou colocar aí. Vou comparar pra vocês a foto antes e depois, pra vocês verem o tamanho que tava meu cabelo e o tamanho que tá agora. Eu tenho que ficar suspendendo pra vocês verem meu cabelo. Olha pra aí, gente! Olha pra aí! Olha como tá meu cabelo! E olha que no outro vídeo eu tava conversando com vocês assim, ó, abaixada, e ainda dava pra ver meu cabelo. Aqui, ó, não tá dando nem pra ver a ponta do meu cabelo. Olha pra aí! E sabe qual é o melhor, gente? O que eu mais gostei desses produtos? Meu cabelo tá super hiper macio, super hidratado. E o aspecto dele, ó, eu acho que tá muito mais bonito do que tava antes. Ele só não parou de cair muito, tá? Porque eu acredito que é por causa do meu problema da tireoide, na tireoide, né? Então é algo que eu tenho que resolver com os médicos. Mas é só por conta disso mesmo, gente, porque a gente consegue perceber perfeitamente a diferença do meu cabelo antes pra o cabelo agora, né? Eu gravei o outro vídeo no dia 21 de janeiro. E eu tô gravando esse vídeo hoje aqui, são 23 de fevereiro. E olha só, gente. Olha aí meu cabelo. Ai, gente, eu tô amando! Eu vou continuar usando. E vocês, se quiserem adquirir esses produtinhos, vai aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar pra vocês lá. O link do site e o cupom de desconto pra vocês comprarem, tá? O óleo e o tônico capilar. E vocês ganham 10% de desconto com o cupom de desconto que eu vou deixar aqui embaixo, viu? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse. Espero que vocês tenham gostado. E olha quem tá aqui. Lucimara Sousa pediu pra eu gravar um vídeo com o Júlia. Ela nunca mais apareceu. Ela aqui. Manda beijo pra ela, amor. Beijo, Lucimara. Minha filha tá aqui, gente. Tava morrendo de medo. Por quê, filha? Ah, minha mãe matou duas baratas lá no quarto. Eu fiquei olhando pra elas e eu fiquei com medo. Fiquei tremendo. Ah, depois eu fiquei com muito medo, gente. Mas depois agora passou o medo. Mamãe orou e o medo de minha filha passou. Tava passando uns pouquinhos. É, minha filha tem medo de barata, gente. Ela não pode viver uma barata que ela fica morrendo de medo. Mas eu já falei, tem que escovar o dente pra dormir, né? Escova o dentinho que a barata não encosta. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê o like. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal de Júlia Leal. No canal. O e-card dela vai estar aqui em cima. Minha mãe vai colocar aqui. Pim, pum, pum. Então é isso. Um beijo. No coração. Coração de todo mundo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.